Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila daqui do canal Rotina de Duas. Meus amigos, vou estar ensinando a vocês a fazer um beliscão amanteigado que derrete na boca. Esse beliscão, ele é maravilhoso, é delicioso e mais, a massa é muito econômica meus amigos, não vai muito ingredientes caros, os ingredientes são todos baratos, que dá para você estar fazendo aí na casa de vocês, está saindo para vender. Inclusive, eu vendia muito esses biscoitos aqui na nossa cidade e na outra cidade anterior onde a gente morava, nós vendia muito. Eu vou estar deixando a foto aqui do lado aqui para vocês verem como que eu vendia, vou ver se eu encontro algumas fotos aí, vou estar deixando aqui para vocês verem como que eu vendia os meus biscoitos amanteigados aí, tá bom meus amigos? Vamos para a receita. Amigo, foi um curso de ingrediente da nossa massa econômica de beliscão amanteigado. Uma xícara de 240 ml, estou usando essa xícara aqui ó, ela é de 240 ml de trigo, uma xícara e meia de amido de milho, o amido de milho que estou usando é esse aqui meus amigos, ó, ele é muito bom e não foi caro, ele é baratinho. Meia xícara de açúcar, esse açúcar aqui é o cristal, mas vocês podem estar usando o açúcar refinado, é 150 de margarina. Vamos estar usando também meia xícara de açúcar cristal para empanar os nossos biscoitos depois que ele estiver pronto. Vamos estar usando meus amigos, meia colher de sopa, tá, de fermento químico, tá bom? Então, vamos estar precisando também de meia colher de chá de baunilha. Meus amigos, já cortei aqui ó, a metade da nossa pacotinha de goiabada, acrescentando aqui o meu trigo, meu amido de milho, uma xícara e meia, meia xícara de açúcar, minha manteiga, depois, antes de eu colocar a manteiga, vou dar uma misturada aqui. Agora eu vou estar colocando aqui, meia colher de fermento químico em pó. Cinco gotinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. De baunilha, essência de baunilha. Aí aqui dou mais uma mexidinha. Eu vou colocando aqui. E a margarina. Agora aqui, só envolvendo aqui a margarina com a nossa massa seca. Ó, meus amigos, como vai ficando, ó. Meus amigos, a nossa massa tá assim, ó. Parecendo fuba. Não é assim, né, que a gente vai querer fazer nossos beliscões. Eu acabei esquecendo de falar pra vocês. Como a nossa massa é a massa econômica, nós vai estar utilizando água pra dar o ponto, pra terminar de dar o ponto, viu, meus amigos? Aqui eu tenho meio xícara de água, você vai colocando aos poucos. Aos poucos. Vai envolvendo a massa. Pra ela terminar de dar o ponto com a água. Vocês vão colocando aos poucos. 100 ml de água. Não coloca a meia xícara de água, não, que é 120. Porque, às vezes, você passa do ponto. Olha como é que tá a nossa massa. Ó, meus amigos. Essa massa já tá boa. O ponto tem que trabalhar já com ela, já. Ó. Agora, meus amigos, nesse momento aqui, a gente já pode já tá ligando o forno, pra ele ir esquentando, tá? Pra quando a gente colocar nossos biscoitos no forno, ele tá já pré-aquecido. Essa massa já está aqui. Já vamos trabalhar com ela. Aqui, ó, eu não tenho rolo pra enrolar a massa aqui. Eu tenho essa jarrinha aqui de vidro. Vou usar ela mesmo. Tá? E pra cortar a massa, eu usei esse... Essa garrafinha aqui de refrigerante aqui, ó. Eu peguei aqui um saquinho aqui. Roubei um saquinho aqui da Paloma aqui, dos algodão doce dela. E coloquei aqui, abri ele no meio e coloquei aqui na nossa pia aqui, pra dizer, nossa bancada. Nossa massa tá muito deliciosa pra trabalhar, ó. Não tá a massa dura. Pega o nosso rolo aqui, ó. Ou uma garrafa que você tiver aí. Pra fazer assim. Meus amigos, façam esse biscoitinho aqui, que esses biscoitinho aqui vendem bastante, viu? Ainda mais nesse tempinho de frio, que tá aqui no estado de São Paulo, chove bastante. E no calor também, né, meus amigos? Aí vocês vêm, deixam o tanto que vocês quiserem, de espessura. Dá uma cortadinha aqui. Faz esse corte. Agora aqui, meus amigos, vou colocando os docinhos aqui. Goiabinha. Se tiver grande, vocês cortam. Deixam no meio, porque quando ela vai no fogo, ela derrete. Vocês cortam pequeno aí, os pedacinhos. Não colocam muito grande, não. Aqui, com uma ajuda aqui, ó. Dá uma apertadinha aqui. Uma unida aqui, ó. Os dedos. E já vai colocando nessa forma. Dá a briscão assim, com o dedo assim, ó. Pra ele ficar, pra ele fechar. E pra vocês pegarem um pouquinho aí, vou fazer mais um pouquinho aqui pra completar aqui. E já volto aí, já acompanhando aí. E já volto aí, já acompanhando aí. Meus amigos, tirei, acabei de tirar o biscoitinho do fogo. Tá muito quente. Coloquei aqui em cima da tábua. Ó, meus amigos. Quando ele... Vocês veem que ele está começando a dourar aí embaixo, assim, ó. Pra dourar, não queimar. Porque eles... Ele assa muito rápido. E já vai colocando aqui, 100 gramas de chocolate fracionado. Ó, desse daqui, ó. Ao leite. Vocês podem estar usando do chocolate que vocês preferirem, tá? 100 gramas. Pra dar uma pincelada aqui. Que eu vou dar uma pincelada aqui de chocolate aqui nesse daqui, viu? Saiu do fogo, meus amigos, ó. Ele fica douradinho assim, ó. Na lateral por baixo. Aí já tá no ponto. Tá morminho, ó. Esse daqui já tá... Já tá frio, ó. Já tá frio, ele solta. Ó. Deixar muito, meus amigos, fica duro. Tá? Pra quem tem micro-ondas aí, meus amigos, vocês derretem aí 15 segundos aí no micro-ondas, tá? Ó, rapidinho derrete. É, aqui eu tenho essa... Esse saquinho aqui, ó. Desse daqui. Que quando eu uso chocolate, eu gosto de guardar. Pra mim tá usando ele quando eu uso... Faço uma receita que vai de chocolate, né? Aí aqui, eu pego aqui, ó. Meu biscoitinho. Transfiro tudo pra cá. Pra mim tá pincelando aqui com o meu chocolate. Eu dei um cortinho aqui na pontinha, ó. Agora eu vou tá pincelando aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu vou deixar secar meu chocolate Eu dei uma pincelada aqui, ó Agora eu vou esperar secar Nosso biscoitinho aqui já tá frio, ó Deu esse tantinho aqui Mais um pouquinho ali no forno ainda E redeu esses daqui, ó Esse aqui já tá seco também Agora Agora é hora de eu colocar o açúcar Ó, eu posso tá colocando tudo assim Ou eu posso tá pegando de unidade por unidade Passando no açúcar, assim, ó Tá? E isso eu vou colocar tudo assim Esse aqui é açúcar cristal, viu? Mas aí vocês podem tá colocando refinado também Não tem sobrinho Só mesmo pra Pra Melar aqui, ó Meus amigos, vocês podem tá vendendo Na cidade de vocês, né? Não sei quanto que é na cidade de vocês Mas vocês podem tá vendendo Nesses potinhos aqui, né? Aqui a gente vende por cinco reais E esse aqui A gente vende aqui por três reais Um saquinho também de geladinho A gente vende aqui por três reais E esse aqui também a gente vende por cinco reais É o saco de salofone Não sei quanto que é o tamanho desse aqui Que eu esqueci Mas esse daqui Geladinho é 6.4 Tá? Faça, meus amigos E venda na casa de vocês aí Na rua Em barros Na cidade Onde vocês moram Pelo WhatsApp, né? Também Pelas redes sociais Pelo Facebook Faça e venda Que esse aqui vende bem E quem não gosta do biscoitinho desse, né? Meus amigos Eu amo um biscoitinho desse Daqui é muito bom Esse aqui com cafezinho, né? Ainda mais no tempo de frio desse Faça aí E venda Que vocês vão ganhar O seu dinheirinho de vocês E ela é massa econômica, tá? Essa massa rende bastante Vocês viram que eu fiz Com uma xícara de trigo E uma xícara e meia De amido de milho Olha o tanto Que rendeu, tá? A xícara de trigo E a xícara de trigo Fui E a xícara de trigo Perdi Ta denken E a xícara de trigo E a xícara de trigo Olha, meus amigos, o tanto que rendeu com essa mini receita que eu já, que eu fiz aqui, tá? Olha, um potinho de 150ml, ó, aqui dá pra você estar vendendo por R$13,00, esse aqui é o valor mínimo que eu tô jogando aqui, mas até R$4,00 dá pra vocês venderem, aí ganhar o dinheirinho de vocês, e esse aqui, né, de R$5,00 a R$6,00 vocês podem estar vendendo também, porque esse aqui é bem valorizado, esse biscoitinho aqui, eles são bem caros, tá? Eles não são baratos, pode ver aí quando as pessoas estão vendendo aí, que é muito caro, não é barato, ainda mais feito em casa, caseiro ainda, que as pessoas sabem que é de qualidade boa, né, que é só ingrediente aí, natural aí, ó, sem produto químico, e as pessoas gostam muito. Validade, meus amigos, aqui, a validade desses biscoitinhos aqui, meus amigos, é até 45 dias, tá? Mas lógico que vocês vão fazer, vocês vão esperar 45 dias pra vocês estar vendendo, né? Vocês vão fazer e já vão vender, né? No máximo, em 15 dias, com seus produtos, fiquem em casa aí pra vocês irem vendendo. Mas a validade deles é até 45 dias, que é uma validade boa também, tá? Com 45 dias ele fica perfeito ainda, o sabor dele ainda fica maravilhoso, tá, meus amigos? O vídeo foi esse, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, meus amigos, desse vídeo, deixa aquele joinha pra nós, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, e até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau! Vestinho com vocês, ó. Ó.